Uau! É uma sereia debaixo da areia? Acho que aquelas conchas fizeram alguma coisa. É uma boneca sereia! Uau! Eu tenho uma boneca sereia! Agora é minha! Não! Eu vi primeiro! Ih! A boneca quebrou no meio. E lá vem as mães, pobre e rica ao resgate. O que eu faço agora? Mordomo! Vem aqui imediatamente! Seu presente está a caminho. Por que ter uma boneca sereia quando se pode ter a coisa real? Ah, eu não acredito! Ela é uma sereia de verdade! A mamãe pobre teve uma ideia. Pegue a parte de cima do corpo da boneca e faça uma cauda com conchas. Derrame cola em cima pra que fique tudo grudadinho. Agora é hora de colocar o glitter. Tire o excesso e a boneca sereia tá pronta! Eu amei! Minha nova boneca sereia está tão brilhante! Preciso de água! Eu vou embora! Eu preciso tirar isso! Nossa! Até a meleca da garota rica parece cara! Eu quero tentar! Eca! É só uma meleca comum! O que vocês estão fazendo? Eca, Mia! Ainda bem que eu tenho dinheiro sobrando pra limpar essa bagunça. Aqui, brinquem com isso! Uau! Tá saindo tanta meleca do nariz dele! Deixa eu brincar também! Não! Não encosta! Ei! Ah, bebê! Não fica triste! Ai, que grossa! Eu vou pensar! Espera! Olha essa pepa de pelúcia rasgada! Primeiro, vamos tirar o nariz do brinquedo de pelúcia e prender um cordão. Depois, encha um saco transparente com geleca. Embrulhe bem, igual a um brinquedo. E coloque no nariz. Olha! A geleca tá saindo do nariz! Tão elástica! Eu tenho o nariz de porquinho! Uau! Olha essas melecas! Ui, que nojo! Adorei, mamãe! Parece que as nossas garotas estão tramando alguma coisa. Hum, eu sempre quis comer um batom. Uau! É igual massinha de modelar! Perfeito! Agora a gente coloca de volta. Rápido, se esconde! Agora eu vou passar o meu batom. Espera! Quê? Por que tá todo amassado? Os dois estão estragados? Quem fez isso? Acho que encontramos as culpadas, hein? Será que as meninas vão se dar mal? Era uma edição limitada! Mas espera, já sei! Mordomo! Não diga mais nada, senhora! Trouxe um batom de chocolate gigante perfeito pra comer! Oba! Isso é tão gostoso! Meu Deus! Não dá pra culpá-la! Até eu fiquei de queixo caído! Quero usar batom? Já sei! Eu também posso fazer batom! Nada que uma fita nano não possa consertar! Vou cortar o pedaço e preencher com marcador vermelho. Depois fazer um rolo com isso. Vou fazer um maior com um marcador preto dessa vez. Encaixe o rolo vermelho dentro do preto e voilá! O batom é tão bom quanto o verdadeiro! Hum, quanto a garota rica, tanto açúcar deu dor de barriga nela. Tanto que ela precisa de assistência especial! Caramba! Que vergonha! As garotas pobre e rica estão jogando futebol! Ah não! A garota rica tropeçou numa pedra e machucou o joelho! Ah não! Não se preocupa, querida! A mamãe vai ajudar! Mordomo! Ah, o que aconteceu aqui? Não se preocupe, senhorita! Sua mãe comprou todos os brinquedos Puppet da cidade! Você tem capacete Puppet e cotoveleiras Puppet! E o melhor é que tem um tapete macio pra cobrir as pedras! E mais Puppets por toda a parte para pousos suaves! Não podemos ser descuidados, então tenho que manter a área só pros VIPs! Uau, eu tenho meu próprio playground! Perfeito! Ai, caí de novo, mas meus joelhos estão seguros! A garota pobre também machucou os joelhos! Não se preocupa, querida! Eu vou inventar algo! Isso é plástico bolha? Tenho uma ideia! O que ela tá tramando? Vou cobrir seus joelhos com plástico bolha e também o corpo todo por segurança! Uhul! Mãe pobre contra mãe rica! Quem você acha que é melhor? Acampamento noturno junto à fogueira... Até que os horrores surgem... É um monstro de minhoca! Ha ha ha! Te peguei! É só uma minhoca de goma gigante, boba! Aqui está o seu lanche da meia-noite, Mia! Hum, muito bom! Espera! É sério? Eu também quero uma minhoca de goma! O que é que você tá olhando? Uma minhoca de goma? Mas eu só tenho leite! Espera! Tenho uma ideia! Primeiro, despeje o leite num recipiente separado. Depois, misture com gelatina e um pouco de corante alimentício. Depois, mexa e despeje num copo. Não se esqueça dos canudos, hein? Deixe endurecer e depois aperte as gelatinas pra parecerem minhoca de goma! Não é um truque legal? Aqui, querida! Elas são legais, mas eu não tô impressionada! Mais lanches pra minha querida! Você ganha Oreos dessa vez! Melhor acampamento! Ah, pelo amor! Você tá deixando minha filha com mais inveja! Um vaso de planta? O que a mãe pobre tá planejando agora? Substitua a terra por biscoitos triturados, assim. Depois, cubra com as minhocas de goma. O lanche de acampamento supremo! Aqui! Não é tão ruim, né? Hum, vou provar! Uau, é tão delicioso! Quero mais! Melhor lanche de acampamento de todos! Ela tá comendo minhocas? Estourar espinhas é sempre satisfatório! Tá ficando chato! Não tenho mais espremedores de espinhas pra estourar! Hã? Tem uma espinha enorme na testa da mamãe? Prepare-se, espinha! A Mia tá vindo atrás de você! Hã? O que você tá tentando fazer com meu rosto, Mia? Vou olhar no espelho! Ah! Tá bom! Tente isso em vez disso! Uau! Não posso esperar pra testar esse brinquedo! Enquanto isso, vou cobrir a espinha com maquiagem! Vou tentar esse brinquedo! Vou arrancar os cabelos dele! Ai, que satisfatório! Ah! Finalmente peguei esse rato! Agora, cadê aquele pão? Aham! Sanduíche de rato pro almoço! Não, eu quero aquele brinquedo! Ah, Hailey! Vou ver o que eu posso fazer! Uma boca pra passar batom? Já sei! Já volto! Vou pegar isso! Obrigada! Agora, vou remover esse batom e botar uns pelos! Vou usar um tecido pequeno pra isso! Tenho que deixá-los curtos! Perfeito pra mamãe pernas longas! Em seguida, encher o balão com pus de espinha falso! Eu não tenho certeza se a mamãe pernas longas vai ficar feliz com esses procedimentos! Aqui, querida! Aproveite! Uau! Parece tão legal! Vou começar com os cabelos! Não esqueça de espremer as espinhas também, hein? Ai, tão gostoso! Ai, caramba! O pus tá indo direto pra mamãe rica! Ah! Vocês! Desculpa, mãe rica! Todos a bordo no Expresso Dominó! Mãe, olha! Nossa, que trem legal! Olha todos esses dominós! Não é justo! Eu também quero um! Essa não! O que foi? Um cubo feito de papelão! Hum, vamos fazer o nosso próprio dominó! Primeiro, vamos configurar esses pedaços pequenos de papelão! Esse livro pode ficar em pé sozinho, então vamos usá-lo também! O que mais? Mais livros! Vamos organizar do menor pro maior! Confia, Wandinha! Você não vai gostar da bíblia! Ufa! Esse livro foi pesado! Encontrei outro livro alto! Uau! Ufa! Isso foi um bom exercício, hein? Uau! É isso! Encontrei o último! Acho que é uma porta! Tá bom! Agora comece os dominós! Ai, não! Cuidado! Não! Ah, essa mãe pobre! Você é a melhor de todas! Hora de fazer as unhas! Ai, eu tô tão entediada! Ah, um momento, senhorita! Ah, ele deixou o esmalte! É a minha chance! Hora de praticar minhas habilidades de pintura! A sorte é que a mãe rica tá ocupada lendo a revista e não percebeu! Ah, não! O que é isso? Parece que eu mergulhei a mão num pote de mostarda! Aqui, me dá isso agora! O que você fez? Ah! A gente tem que parar isso! Espera! Isso é uma mão de manequim? Olha só! Vamos pintar essa mão, tá? Mas tem que pintar a unha e não os dedos! Eu tô com inveja! Bom, querida, eu vou ver o que eu posso fazer! Será que tem o dinheiro? Hum, acho que um centavo não basta! Voltei com a minha ferramenta especial! Isso acabou de chegar hoje! Tenho que jogar essa caixa fora! Ei! Achado não é roubado! Uma caixa, né? Tenho uma ideia! Primeiro, trace a mão no papelão e faça pequenos cortes nas partes das unhas. Agora, pique um pedaço de papel e corte em tiras. Insira as tiras no corte e prenda o comprimento excedente na parte de trás da mão. Voá! Uma mão de manequim feita em casa! Apare as unhas e pinte também! Vamos usar suas canetas coloridas! Quero fazer cores diferentes! Uau! Você pode até deixá-las mais compridas! E depois aparar de novo! Não precisamos de coisas sofisticadas pra dar certo! Jogar videogame e comer sem parar são coisas que andam juntas! Mas olha essa bagunça! Caramba! Meu Deus, Mia! Ah, não! Rápido! Tenho que limpar tudo! Ainda bem que eu tenho esse mini soprador de teclado! Use isso, querida! Tá ventando muuuuito! É pra usar no teclado! Caramba! Consegui tirar todas as migalhas facilmente! Uau! Meu teclado tá novinho! Perfeito! Agora posso começar tudo de novo! Quê? Hailey! Olha essa bagunça! Oh, não se preocupa, mãe! Eu resolvo! Isso não vai funcionar! Vou dar um jeito! Espera! Já sei! Não podemos deixar esse ranho debaixo da cadeira ser desperdiçado! Mistura tudo! Tá bom! É isso! Está tão pegajoso que pode remover todas as migalhas! Tire suavemente! E voilá! Removeu todas as migalhas! Limpeza impecável! Toca aqui, mãe! Isso! O slime sempre vence! Frutas? Ah! Nem pensar! Mas você precisa dos seus nutrientes! Ah, verdade! Conheço um truque! O dispositivo de spray! Só preciso de uma melancia! Botar o dispositivo nela e começar a borrifar! Quanto mais frutas, melhor! Então, vou pegar essa laranja e fazer a mesma coisa! Aqui, querida! Ah, isso é divertido! Vou tentar a laranja também! Hum... Não é ruim! Ótimo! Agora vamos nos livrar dessas besteiras! Ah, o que é isso? Uma Pringles? Ah, tá vazia! Mas e se usarmos de outro jeito? É só botar a lata de Pringles no meio da melancia! E quando você puxar pra cima, você pega a melhor parte da melancia! Quando cortamos em pedaços, podemos fazer palitos de melancia! O lanche perfeito num dia quente de verão! Muito suculento e saboroso! Uau! Mal posso esperar pra provar! Hum... Que delícia! Essa Barbie sabe dirigir! Mas não sabe desviar dos Squishies! Ah, não! Mãe! O que foi agora, Mia? Passei em cima de um brinquedo! Sem problema! Temos muitos! Ótimo! Me dá todos! Casceta de brinquedos! Tão satisfatório! Agora tenho muitos pra estragar! Ei, o que é isso? Oh, eu queria ter uns brinquedos pra apertar! Ah, querida! Não fica triste! Já sei! Primeiro, vou pegar uma fita nano e dobrá-la ao meio! Depois, vou botar essas bolinhas sobressaltantes numa seringa! Em seguida, aperte as bolinhas pra encher a fita nano o máximo que pudermos! E o Squishie de ovo está pronto! Aqui está! Uau! Isso é tão gostoso! Amei esse Squishie! As meninas pobre e rica encontraram algo no banheiro! Uau! Quantos doces! Vamos comer todos! Ai, não! É um banheiro maligno! Você não vai comer meus doces! Mãe rica e mãe pobre ao resgate! Temos que fazer alguma coisa! Não me toque! Oh! Já sei! Um batente de porta! Isso também pode funcionar na tampa do vaso sanitário! Puxa vida! Seu plano é um fracasso! Deixa comigo! Ah! Um macarrão de piscina? Eu só preciso cortar a ponta do macarrão de piscina e depois cortar ao meio desse jeito! É uma rolha perfeita pra tampa do vaso sanitário! Vamos experimentar! Ha! Viu? Funciona bem! O meu truque é bem melhor do que sua trava de porta idiota! Bom, agora que o banheiro tá seguro, as meninas podem comer esses doces! Que delícia! Uh! Muito bom! As meninas estão entediadas na sala de espera do hospital! Ah! Meu Deus! Esse cara tem uma espinha enorme! Eu quero espremer! O que você tá fazendo? Não toca aí! Espinha! Não! Parem de tentar espremer minha espinha! Vou dar o fora daqui! Oh-oh! As mães estão ficando loucas! Você não pode espremer a espinha de um estranho! Ha! Tanto faz! Eu trouxe uma coisa pra você! É um pequeno homem das cavernas! E o que eu faço? Aqui uma pinça! Tire todos os cravos dele! Ele precisa da sua ajuda! Uau! Que legal! É tão elástico! Eu quero tirar mais! Hum! Que delícia! Conseguiu? Ah! Bom trabalho, querida! E eu? O que eu faço? Eu não tenho brinquedos! Deixa eu dar uma olhada na bolsa! Ah! Encontrei uma coisa! Um bastão de cola? Preciso cortar a parte superior do bastão de cola e embrulhar com filme plástico! Vou pressionar tudo feito uma massinha! Ah, minha querida! O que ela tá fazendo? Quando a cola estiver toda lisa, coloque sobre um pedaço de papel e enrole! Dobre as laterais e faça um furo com um alfinete! Quando você aperta a cola, sai feito um pus de espinha! Que delícia! Mano do céu! Não olha, querida! Uau! Meu próprio brinquedo de espinhas! Você virou uma especialista, querida! Parece que tem um cabo de guerra acontecendo aqui! As meninas não querem compartilhar a Peppa Pig! Ela é minha! O que aconteceu com as luzes? Mãe, que assustador! Hum, deixa eu pensar em alguma coisa! Já sei! O que é que a mamãe quer com essa Peppa Pig? Preciso tirar um pouco do recheio dela primeiro! Então, vou inserir luzes de fadas dentro! Agora, vamos colocar de volta todo o recheio! Uau! A Peppa Pig tá iluminando! Ah, que escuridão! Mamãe, eu tô com medo! Precisamos de uma luz! Ahá! Ideia brilhante! Essa linda luminária muda de cor toda vez que você a aperta! Ah, que fofinha! E macia! Certamente, as mamães sabem como fazer o dia das filhas mais feliz! Que dor de dente! Ai, não! Temos que chamar o dentista! Por favor, venha logo, doutor! Estou aqui! Ajude a minha filhinha, por favor! Ah, meu Deus! Eu vejo um dente podre! Precisamos removê-lo! Faça com que seja indolor! Vou te dar dinheiro! Deixa comigo! Vamos lá! Vou começar usando uma pinça pra arrancar o dente! Puxa! E pronto! Eba! Sua fada do dente vai adorar isso! Por que não guardamos o dente por segurança? É só colocar aqui dentro! Prontinho! Que lindo! Vou manter o meu dente só e salvo! Obrigada, doutor! Que legal! Eu tô com dor de dente! Doutor, pode nos ajudar? Bom, você tem que pagar primeiro! Pagar? Mas eu não tenho dinheiro! Deixa eu ver... Um arco e flecha? Vou enrolar uma ponta do fio em volta do dente e amarrar a outra ponta na flecha! Quando a gente atirar, o seu dente sai! Ah! Eu acho que eu não consigo! Você consegue! Lá vai! Funcionou! Meu dente sumiu! Boa, querida! Oba! Deixa eu ver! Aqui está! Vamos fazer um pingentinho! Coloque o dente em um molde e preencha com cola! Adicione um pouco de glitter rosa e misture tudo! Vou dar mais brilho com um pouco de glitter verde, assim! O pingente tá pronto! Um bom e velho pingente de resina! Experimenta! Uau! Que lindo! Eu tô tão fashion! Faço tudo pela minha filhinha! Eu não quero um ursinho de goma! Isso é muito pequeno! Pequeno? Eu tenho um maior! Eu não quero! Sério? Que tal um extra grande? Ainda acho pequeno! Esse é mais pesado que uma pedra! Hum! É isso que eu quero! Me dá, me dá! É tão grande! Nham! E gostoso! Eu quero um ursinho de goma! O que foi? Uau! Comida! Sai, sai, sai! Já sei! Bom, olha que montão de ursinhos de goma! A mamãe pobre está sendo sorrateira e pegando alguns! Eu peguei todos! Vou colocar em uma tigela enorme e despejar água quente em volta! Prontinho! Agora esperamos que os ursinhos de goma derretam! Olha só! Tá começando a parecer suculento! E vai virar um ursinho de goma gigante! Vamos tirar do molde! E prontinho! Um feliz ursinho de goma gigante! Que demais! Eu nem sei onde morder primeiro! Nas orelhas! É tão doce! Tem orelhas saborosas! Fico feliz que tenha gostado! Que ideia excelente, né? O que a nossa garota rica tá fazendo? Essa rede é tão legal! Eu quero uma! Quero ver a bola lá dentro! Opa! A bola voou! E aterrissou em mim! Uau! Que brilhante! Me dá aqui! Isso não é seu! Oh! Só tô aqui limpando! Ei! Você não pode pegar o que não é seu! Ah! Coitadinha! Peraí! Uma esponja de malha e bolinhas de gude? Já sei! Qual será que eu pego? A vermelha! Agora é hora de fazer uns trabalhos manuais! Basta cortar um pedaço de rede da esponja e colocar a bolinha dentro! Embrulhe e certifique-se de que está bem seguro, aquecendo a rede com um alisador de cabelo! Faça isso nas duas pontas! Um brinquedo de rede de bola de gude! É exatamente o que eu queria! Obrigada, mamãe! Tão sauditante! Amei! Que bom que você gostou! Uau! Quanto slime! Vamos mexer! Feito um tapete mágico! Virou uma bolha enorme! Uau! Que gigante! Eu quero tocar! Caramba! Explosão de slime! Oh! Minha roupa de grife! Ei! O que é isso? É tão viscoso e nojento! Está por toda parte! Meninas! O que vocês duas fizeram? Ah! Já sei como consertar! Mordomo! Pra que serve essa fita? Vou construir um formato de fatia de melancia usando esta fita. Agora vou colocar um pouco de gosma vermelha e amassar bem. Adicionar um pouquinho de verde. Prontinho! Slime de melancia! E tão molinho! Uau! Amei! Eu tô me divertindo muito com meu novo brinquedo, ao contrário da pobre! Ah! Eu tô com ciúme, mãe! Eu quero um brinquedo de melancia! Eu não tenho dinheiro pra fazer nada! Espera! Uma melancia de verdade? Hora de improvisar! Primeiro, vou cortar a casca da melancia em pedaços e colocar no liquidificador. Continue batendo até a melancia virar suco. Pegue uma peneira e coe tudo. Só precisamos do suco. Agora, adicione um pouco de gelatina em pó e misture tudo. Isso deve resolver! Deixe congelar e pronto! É uma geleia de melancia! Eu sei que é muito grande, então vamos cortá-la ao meio primeiro. Em seguida, cortamos em pedacinhos. Viu só? Igual uma melancia de verdade! Cinco pontos pelo empratamento! Prontinho! Uau! Geléia de melancia! E é comestível! Tem um brinquedo e um lanchinho! Quê? Eu também! Ai! Não consigo morder! Aquelas patetas ganharam de novo! Querida, olha! Comprei balões pra você! Uau! Meu cachorrinho de pelúcia poderia usá-lo como coleira! Fique aqui! Agora coma seu lanche! Hum! Essa não! Os balões estão flutuando com o cachorrinho! Legal, né? Espera aí! Meu cachorrinho! Ele tá voando! Isso é tudo culpa sua, mãe! Você não deveria ter me dado aqueles balões! Ai, eu sinto muito! Deixa eu resolver! Já sei! Vou comprar um novo brinquedo de cachorrinho pra você! Isso é tudo que eu tenho! É o Chase da Patrulha Canina e são 200 dólares! Acho que vai dar! Eu gostaria de comprar o Chase, por favor! Eu não posso te vender! Seu dinheiro não dá! Eu posso pagar! Uau! Dinheiro! O Chase é meu! Pena que você é pobre! Eu queria muito aquele brinquedo! Voltei! Olha só o que eu comprei! É o Chase da Patrulha Canina! Adorei! Ele é meu novo melhor amigo! Por que a minha filha tá triste? Você quer um brinquedo de cachorrinho, ó? Vamos ver! Isso é um cachorro de verdade? Oi, bonitinho! Você poderia passar por uma repaginada! Você é um membro da Patrulha Canina agora! Gostou? É o Chase de verdade! Amei! Você será um ótimo policial, amiguinho! Eita! Tem alguma coisa por trás daquelas folhas! Você ouviu isso? Por que as folhas estão se mexendo? Vamos ver! Que emocionante! Temos que averiguar! Os espinhos ficaram grudados nas mãos das meninas! Ai, não! Você tem espinhos! Mamãe! Espinhos! Isso é uma emergência! Vou pedir ajuda! Hã? Parece um helicóptero! Abaixe devagar, por favor! Um kit de primeiros socorros foi implantado! Ah, finalmente! Aqui está a bomba que eu pedi! Vamos fazer isso! Calma! Só vão tirar todos os seus espinhos, tá bom? Rápido e indolor! Ah, tô me sentindo bem melhor agora! Mãe, me ajuda! Já sei! Eu tenho um kit de primeiros socorros antigo aqui! Podemos usar uma seringa! Ah, que assustador! Que assustador! Não posso olhar! Não precisa ter medo! Isso vai ser rápido e fácil! Viu só? Uau! Eu disse que não precisava ter medo! Pronta pra injeção! Esse médico tá assustando a Molly! Hum, qual eu uso? Aham! A seringa gigante! Ai, isso é tão assustador! Preparada? Lá vai! Nem pensar! Onde ela vai? Socorro! Não tão rápido! Isso vai manter você na cadeira pra que você não consiga fugir de novo! Me solto! O que você tá fazendo com ela? Deixa ela ir! Me dê isso! É assustador, não é? Espera! Isso é um unicórnio? Eu vou transformar isso em uma seringa de unicórnio! Ai, que fofura! Definitivamente não é nada assustador! Mesmo com uma agulha! Olha! Um unicórnio pra te dar um beijinho! Uau! Prontinho! Toca aqui! Você é muito corajosa! Unicórnios idiotas! Ai! Tá afiado! É hora de dormir! Oh, a hora do lanche pra Molly! Uau! Olha essa geleia de Coca-Cola! Hum! Tão doce! Molly! O que aconteceu com seus dentes? Você precisa escová-los agora! Não! Valeu! Mas e se você usar essas escovas fofas, viu? Eu não quero! Ai! Como eu convenço ela! Ai! Esqueci que eu tenho essa capa do Shrek! Shrek? É! Ele empurra a pasta pra você! Quer tentar? Não! Ai, gente! O que que eu faço? Fica fria! Eu dou um jeito! Tá! Olha o que eu tenho aqui! É uma melancia com dentes? O quê? O senhor melancia tá com uma cárie no dente! Então eu vou ter que injetar um remédio nojento nas suas gengivas! E depois eu tenho que arrancar o dente dele com esses alicates assustadores! Não! Você também quer que isso aconteça com você? Não! Me dá essa escova! Belo truque, doutor! Eu não quero perder os meus dentinhos! Hã? O que é esse barulho? Eita! E se for um monstro debaixo da cama? Tem algo se mexendo! O que é? Eu tô com tanto medo, mas eu preciso olhar! Ai! Socorro! Ok! Qual é o problema aqui? Tá doendo! Nossa! É um ouriço! Ih! Essa coisinha tá perdida! Isso é fácil! Eu não acho que vai dar pra raspá-los! Vamos usar uma pinça! Que assustador! Aaaaaah! Menos um! Aham! Para! Por que você tá fazendo isso? Sai daqui! Ai, tadinha de você! Precisamos de um kit de primeiros socorros! Uma seringa pra ser exata! Eu vou usar isso pra sugar os espinhos! Uau! Eu nem sinto nada! Nem dói! Só mais alguns! Ufa! Peguei todos! Uau! Você é tão legal, doutora! Toca aqui! E agora nem vai doer! Isso! Boa, garota! Sou eu, Mario! Eu vou subir lá e derrotar o Bowser! Estou indo atrás de você, tartaruga malvada! Eita! Tem alguém de bom humor aí dançando! Ai, não! Minha torre de lego! A mole acabou de engolir um lego! Oh, yeah! Opa! Parece que ele tá muito ocupado dançando! O que aconteceu? Oh, não! Cospe, cospe, querida! Você conseguiu! Que nojento! Espera! Tive uma ideia! Isso é um molde de bloco de lego? Eu vou encher a forma de chocolate sabor mirtilo! Depois de enchê-los, eu vou esfriar pra que fiquem sólidos! Agora o chocolate lego tá pronto! Uau! Todos parecem legos de verdade! E a melhor parte é que dá pra comer! Eu posso brincar com eles também! Ai, tô com fome! Eu queria uma mordidinha! Hum, é o melhor chocolate lego de todos! É bom, né? Ei, tira sua mão daí, médico bobo! Cheguei a tempo de fazer uma experiência! Opa, um terremoto? A Molly tá doente! Doente, né? Deixa eu ver! Oh, querida, você tá pelando? Vai precisar de um comprimidinho! É maior que a minha cabeça! Tem que tomar! Não! Não! Não? Já sei! Olha! O ursinho tá tomando! E daí? Ah, não! O ursinho tá teimoso! Acho que eu vou ter que dar uma injeção no bumbum! Aaaaaah! Ele tem que tomar remédio de algum jeito! Você também quer assim? Para de assustá-la! Tá tudo bem! O ursinho tá bem! Eu tenho uma ideia melhor! Ursinhos de goma e um bisturi? Vou abrir o ursinho de goma e esconder o comprimido lá dentro! Ok, esse truque vai funcionar! Aqui, Molly, coma alguns docinhos! Uau! Um ursinho de goma! Hum, que delícia! Viu? O meu truque é bem melhor! Alguém aí acabou de voltar de uma piscina de lama! Hum, que situação! Ela tá manchando os lençóis brancos! Eba! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! O que tá acontecendo aqui? Quanta lama no chão! E na cama! Eu não aguento! Isso não é bom! Vamos limpar você, mocinha! Uma escova e uma furadeira? O que é isso? Venha aqui! Vamos limpar seus pés! Não! Não! Sai de perto de mim! Vem aqui! Se acalma, danadinha! Temos que limpar esses pés sujos! Deixa comigo! Ahn? Vamos lá! Aqui! Essas botas vão limpar os seus pés! Eu só tenho que preenchê-las com Sprite! E depois adicionar mentos pra uma pequena explosão! Só vai fazer cócegas, tá? Uau! Que incrível! Agora, pise na toalha pra secar os pés! Tudo limpinho! Mas precisamos fazer algo sobre essas manchas aí! Que pesadelo! É melhor começar a limpar, amigão! Ai, não! Era real! Você preencheu o prontuário dela? Eu fiz tudinho! Eu fiz tudinho! E você? É, tudo certo! O chiclete dele desceu pelo cano errado! Ai, não! Foi parar no cabelo da Molly! Ai, caramba! Isso é péssimo! Eu não acho que isso vai ser fácil de tirar! Como eu faço? Vou cortar o cabelo dela, então! O que você tá fazendo? Quase lá! Ai, meu Deus! Não! O que? Eu tava tentando tirar! Isso não tá ajudando! Silêncio! Eu tenho uma ideia melhor! Como a Coca-Cola vai ajudar? É só mergulhar o chiclete no refrigerante e vai ser fácil de tirar! Olha só! Tcharam! Facinho! O que tá acontecendo? Nada! A gente só tá preenchendo seu prontuário! Ok! Ufa! Essa foi por pouco! Uau! Isso é slime? Eu quero! Hum! Gostei do vermelho! Que danadinha! Não posso esperar pra comer! Uau! Que viscoso! Aposto que tem gosto de morango! Uuuh! Que delícia! Esse é o meu novo favorito! Espera! Era pra ter quatro! Ai, não! Sua danadinha! Isso não é comida! É melhor eu colocar uma placa em torno desses frascos! Sem tocar e sem comer! Proibido mexer! Vamos ver o seu... Eita! Por que essa cara? Eu quero comer o slime! Ah! Mas isso não é comida! Hum! Vamos fazer alguma coisa! Eu preciso de sementes de chia, água, corante verde e açúcar! Agora é hora de misturar tudo! Olha essa consistência viscosa! Tcharam! Eu fiz um slime comestível pra você! Uau! Isso parece tão bom! Gosto mais deste do que do outro! Ah! Ela tá com medo de novo! Uma espinha? Alguém vai ter uma manha ruim! Eca! Eu acho que eu tenho que estourar! Ai, que nojento! Ainda bem que eu tenho um protetor facial! Ufa! Poderíamos fazer uma máscara de beleza pra você! Claro! Um fazedor de máscaras faciais! Vamos colocar babosa e um pouco de água! Isso é refrigerante de laranja? Eu não acho que é uma boa, hein? Quase pronto! É só pressionar o botão e deixar a máquina fazer a sua mágica! Quero colocar glitter e granulado também! É uma máscara facial ou um doce? Tá pronta! Minha mais nova invenção! Vamos colocar isso no seu rosto agora! Você vai ficar novinha em folha depois de um tempo! Problema em dobro! Meu Deus! Ai! O que você fez? Droga! Eu falhei! Ai, meu Deus! O que aconteceu com seu rosto? Seu médico irresponsável! Ai, tadinha! Acho que eu já sei o que fazer! O que ela vai fazer com o repolho? Essa folha de repolho pode ser uma boa máscara facial! É muito mais saudável! Ok! Agora a gente espera! Preparada? Funcional! Olha só pra sua pele lisinha! Quem precisa de máscara se tem verduras? Então, eu tô com tanta dor de cabeça! Ai, eu tô com tanta fome! Uou! Isso é um batom! Quero provar! Espera um minuto! O que aquela garota tá fazendo? Eu quero dar uma mordida! Um minuto, por favor! Ei! Você não pode comer batom! Encontre outra coisa pra brincar! Como esses airpods! Outro batom? Outro batom? Essa criança danada! Ah! Não! Você não pode comer batom! Por sorte, eu tenho uma barra de chocolate! Eu não quero! Chocolate e batom? Hum, já sei! A médica tá preparando alguma coisa interessante! Eu preciso esmagar o chocolate em pedacinhos! Assim! Então, eu vou colocar tudo dentro de um frasco e aquecer! Eles serão derretidos em pouco tempo! Vai ficar tão incrível! Quase lá! Isso! Vou substituir o batom por chocolate derretido! Ninguém vai conseguir perceber a diferença! O batom de chocolate tá prontinho pra ser comido! Ufa! Isso deu trabalho! Aqui está! Uau! Obrigada, doutora! Eu tô tão linda! E eu tô cheia também! Foi um bom lanchinho! Entre na sua cela! Rápido, rápido! Não tenho tempo pra alerteza! Olha esse lugar! Está tudo uma bagunça! E que tipo de monstro usou o banheiro? Que viação elétrica insegura! Ah, não! A minha filha e eu não podemos ficar aqui! Paradas! Mamãe está aqui! Por favor, nos deixe ir! Não podemos ficar aqui! Fala com a minha mão! Não! Meu Deus! Como elas vão sobreviver? Nossa! Parece que alguém tomou um banho de gosma! É a Molly sofrendo de um resfriado! Ah! Deixa eu limpar esse catarro pra você! Ah! Credo! Não se preocupa! Eu trouxe xarope pra tosse! Eu não gosto! Eu não quero isso aí! Eu quero aquilo! O que? Hora do lanche! Mal posso esperar pra experimentar esses sprays de doce! Nossa! Tão azedo, mas tão bom! Hã? Tá vazio! Então tchau! Um spray de doces! Hum! Parece um tesouro pra mim! Consegui! Tá vazio! Espera! Eu tenho uma ideia melhor! Você quer spray de doce, né? Sim! Então feche os olhos primeiro! Ok! Vou trocar o doce pelo xarope pra tosse! Lá vai! Hum! Que gostoso! E eu tenho certeza de que você vai se sentir melhor! Hum! Meu pirulito precisa de algo a mais! Eu amo esses doces! Mal posso esperar pra dar uma mordida! Nham! Ai! Ai não! O dente da Molly tá solto! O que aconteceu? Pobre dente! Temos que removê-lo imediatamente! Ai não! O que eu faço? Ahá! Um barbante! Faremos isso à moda antiga! Vou enrolar um barbante no seu dente e amarrar a outra ponta na grade! Preparada? Um, dois, três! Policial! Socorro! Parece um pedido de socorro! Quando o policial abre o portal, o dente da Molly também é arrancado! Mas isso aí não fazia parte do plano! O dente ainda tá aqui! Que fracasso! Uma arma Nerf? Eu já sei! Por favor, não atire em mim! As balas da Nerf são muito mais rápidas, então vão enrolar a outra ponta da corda em volta de uma bala! Preparada? Atirar! Funcionou! Meu dente soltou e se foi! Deixa eu ver! Bom trabalho, querida! Você foi tão corajosa! Ainda bem que a bala foi direto pra parede! Ufa! Agora vamos chamar a fada do dente! Esse peixe tá mesmo cozido? Eu não consigo dar uma mordida! Mãe, meu dedo tá doendo! Por quê? O que foi? Deixa eu ver! Nossa! O sapato dela deve estar muito apertado! Esses dedinhos inchados! Ai, não! Vou soprar pra ver se melhora! Ah! É um palhaço? Ei, senhor! Posso pegar esses balões? Minha filhinha tá triste e eu quero vê-la feliz! Ela não pode ficar triste! Vou mostrar a ela alguns truques! Um balão de cachorrinho! Chega de truques! Vá pra sua cela! O que a mamãe tá planejando com esses balões? Vou cortar uma parte da borda do balão e amarrar no dedão da mole! Cada dedo recebe um balão! Funciona como uma proteção instantânea! Agora, coloque o sapato de volta, querida! Confortável, né? Parece que eu tô pisando nas nuvens! Eba! Ela vai correr a noite toda! Vem aqui! Mangas pra cima! Ai, isso dói! Próximo! Ai! Próximo! Ah! Quem é o próximo? É você, garotinha? Vem aqui! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Ai, não! A seringa dele parece uma agulha monstruosa! Preparada? Não! Vai ser uma picadinha de formiga! O que foi? Eu odeio agulhas! Ai, que situação! Como eu posso convencê-la a tomar a vacina? Oh! Grampos de cabelo de borboleta? Já sei! Vou colocar na agulha pra que não seja tão assustador! Uau! Uma borboleta está em mim! Funcionou! Vacinação completa! Não foi tão ruim, não é? É a sua vez agora, policial! Eu? Não! Olha só! Você é mais corajosa que o policial! Lascas de um banco? Cuidado! Hã? Ah! Mãe, me ajuda! Para de correr! E mostra o que aconteceu! Ai, meu Deus! Uma farba! Doutor! Doutor! Socorro! A minha filha está machucada! Como posso ajudar? Minha filha tem uma farba! Eu odeio médicos! Uma farba, hein? Vamos precisar disso aqui, então! Vamos lá! Você pode me mostrar onde está a lasca? Não! Isso é muito assustador! Isso não é bom! Ah! E aquela seringa que você tem aí, doutor? O que a mamãe vai fazer? Mudanças de plano! Eu vou tirar a farba para você, tá bom? Você nem vai sentir nada com essa seringa! Quase lá! Prontinho! Essa farba malvada não vai mais te machucar! Nem doeu! Bééé! Tá certo! Meu trabalho aqui tá feito! A mamãe tá aqui, querida! Uau! A Molly fez hambúrguer com massinha! Isso parece tão bom! É hora de um teste de sabor! Não! Pare! Ai, já! Você não pode comer massinha! Chega disso! Você estragou o túnel! Como a ponte! Ai, agora eu me sinto mal! Deixa eu pensar em algo! Ah! Vamos fazer uma massinha comestível! Eu tô com fome! Ah! Isso é massinha de pizza? Eu posso comer? Sério? Não! Hum! Que gosto incrível! Você também pode comer, mãe! Obrigada, querida! Tá gostoso! Ups! Ainda não terminei aqui! Ah! Concentre-se! Uh! Os morangos estão à solta! Ufa! Que alívio! Papel de jornal? Eu não sei o que fazer com isso! Que engraçado! Que cheiro é esse? Não sou eu! Mãe! Aqui! Que cheiro de ovo podre! Eu não aguento! Meu Deus! Ei! Esse cheiro está vindo de você! Deixa eu ver! É! Você não limpou a bunda! Volte lá, querida! Você realmente deixou cair uma bomba aqui! Eu não sei como me limpar! Eu não consigo pensar com esse cheiro! Espera! O policial está inconsciente e os balões estão ali! Agora é a minha chance! Agora não é hora de festa! Então qual é o plano da mamãe? Vou te ensinar como limpar o bumbum! Vamos usar Nutella como exemplo e espalhar entre os balões! Viu? Agora, pra limpar, tire a mancha com um lenço de papel! Quando terminar, dobre bem e jogue fora! Agora, você! Ok! Deixa eu tentar! Limpando assim... Consegui! Bom trabalho! Chega de bombas fedorentas, hein? Uau! Olha só quantas cerejas! Eu amo tanto essa fruta! Vou comer todas! Nada pode me parar! Uuuu! Oh, paleta de engasgo! Molly! Vem aqui, querida! Ai, não! Vamos! Desembuja! Vai! E lá vão os caroços das cerejas! Uau! Isso é um tiroteio? Tá chovendo bala! Salve-se quem puder! Acabou? Ah! Eu tô bem! Só respira fundo, vai! O que eu faço? Olha! Uma garrafa de Coca-Cola? Vou colocar uma cereja no topo da borda e enfiar um canudo pra empurrar o caroço da cereja pra fora! Um já foi e agora o resto! Você não sabia que eu sou uma especialista nisso? Posso fazer de olhos fechados! Uau! 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 Obrigada, amor! Deixa a gente sair! Cala a boca e fica aí! Cuidado! Ah! Como ousa machucar a minha filha! Meu Deus! Isso é uma emergência! Eu vou chamar o médico! Ali está ele! Entre, doutor! Parece que alguém se meteu em apuros, não é? Não se preocupe! Essa máquina de raio-x nos dirá o que há de errado com a sua mão! Opa! Seu pulso está quebrado! Quebrado? Oh, não! Minha pobre filhinha! O que podemos fazer? Parece que teremos que colocar um gesso! Um martelo e um cinzel? Não me machuque! Vai ser rapidinho! Olha só! Prontinho! É tão desconfortável! Obrigada, doutor! Ela só precisa usá-lo por um tempo, tá bom? Tira isso de mim! Não, Molly! Você vai se machucar! Como eu posso brincar com esse gesso? Deixa eu pensar... A manopla do infinito de Thanos? Já sei! Vou transformar seu gesso na manopla dos Vingadores! Uou! Eu tenho poder de encaixe também! Eu quero que o médico vá embora! O que você fez? Só fazendo médicos assustadores desaparecerem! Preciso lavar o rosto! Meu Deus do céu! O que foi? Molly! Deixa eu ver! Espinhas! Ok, escute! Vou estourá-las uma a uma! Prenda a respiração! Atejam-se! Que diabos é isso? Você! O que você tá fazendo? Ops! Desculpa! Já sei o que vai te salvar! Um acessório de bombeamento! Basta pressionar sobre a espinha pra começar a bombear o pus! Eu não vou comer queijo por um bom tempo! Minha testa tá tão lisinha! Inteligente, né? Minha mãe é a melhor! Vocês nunca vão adivinhar onde a Molly esconde o estoque de comida! No banheiro! Aí está o meu hambúrguer de Pikachu! Eu estava esperando por isso! Hum! Que delícia! Essa cenoura é tão crocante! Ah! Molly! O que você tá comendo? É o meu hambúrguer do Pikachu! Mais uma porcaria! Chega, mocinha! Você vai comer mais verduras a partir de agora! Ótimo! O médico está aqui! Venha comigo! Doutor! Você pode ensinar a minha filha a ser saudável! Ela continua comendo besteiras! Uma foto do Pikachu? O que o doutor tá planejando? Olha esse Pikachu! Ele tá doente! Quer saber por quê? Vamos cortá-lo pra descobrir! Incisão no estômago! Tanto líquido tóxico está saindo! Isso é tão nojento! É tudo porque ele comeu muita besteira! Agora vamos limpar isso antes de passar pra extração! Vamos ver... Pizza... Fritas... Hambúrguer! Tanta besteira! Como isso coube aqui? Vou substituir por brócolis... Água... E uma maçã! Um gesso pra costurar... E o Pikachu está saudável e forte novamente! Você viu tudo isso? Agora... Coma mais verduras! Isso é tão assustador! Mãe, me dá essa cenoura! Eu preciso ser saudável e forte! Bom trabalho, super garota! Uau! A Chelsea tá tentando construir um castelo de areia! Isso parece mais um vulcão! Por que ela tá despejando água aí dentro? Espera... Uma bola tá se formando! Só tem uma maneira de revelar esse tesouro! Mergulhando ele numa banheira d'água! Eca! Um pirulito sujo não é um tesouro! Não coma isso! Tá sujo! Uh! Bem, pelo menos a pobre Clary não se importa com pirulito sujo! Comprei suportes pra pirulitos! Eles vão proteger todos os pirulitos do mundo! Uau! Isso parece ser bem forte! Deixa eu tentar derrubar! Oba! Meu pirulito não foi prejudicado! Ah! Você precisa de um pirulito novo! Eca! Isso é um Kinder Ovo? Melhor ainda! É um Minion! E ele é o melhor protetor de pirulitos do mundo! Uau! Isso é incrível! A mamãe pobre inventa cada coisa legal! Opa! Parece que a Chelsea ficou sem as bolhas! Por que soprar bolhas manualmente? Você pode ter uma máquina de bolhas! Olha quantas bolhas ela consegue soltar! Que divertido! Eu me sinto em uma festa de bolhas! Essa é uma maneira de deixar a família pobre cheia de ciúmes! Esse não é o tipo de bolhas que se esperava! Limpe isso! Ué! Tive uma ideia! Toma uma toalha sorridente pra você e uma triste pra mim! Mole a toalha com sabão orgânico e depois se expire! Eu tô fazendo! Eu tô soprando bolhas direto da minha boca! Isso é muito melhor do que um banho de espuma! Hora da escola! Uau! O que é isso? Um tornado? É apenas o helicóptero da família rica! Cuidado com o passo, querida! Diga adeus ao nosso piloto! Você tá bem? Bom, aqui está sua lancheira! Sua lancheira é péssima! Essa é a best seller do mercado! Uau! Ela tem muito espaço pros lanches! É ainda melhor do que uma bolsa da Mary Poppins! Desculpe, querida! Essa é a única lancheira que eu posso te dar! Isso é um coelhinho de pelúcia? Já volto! Eu só preciso cortar uma forma curva desse saco e... Pronto! É uma lancheira de cachorro com orelhas pontudas e fofas! Meu Deus! Isso é tão fofo! Nada supera um cachorrinho fofo! Olha! É o Mario de borracha! Espinhas no bumbum são as piores! Não tem como a Chelsea resistir a estourar! Mesmo que ela cause muita bagunça e sujeira! Uuuuh! O que foi isso? Não tem mais espinhas pra estourar! Eu quero mais! Você quer mais espinhas? Tá bom! O dinheiro resolve tudo! Conheça o Mario Pet! As espinhas são maiores e mais legais! Parecem vermes! Olha como esticam! Uau! Eu também quero estourar espinhas, mãe! Por favor! Como eu resisto a esses olhinhos? Oh! O que você tá olhando? Esse plástico bolha? Pode pegar! Que rude! Mas obrigada! Vou colocá-lo na parte de trás do celular! Então, com alguns truques, vou colocar tinta dentro das bolhas! Estamos querendo ter espinhas realistas, então preciso adicionar alguns toques finais! Prontinho! Sua capinha de celular tá pronta! Que legal! Eu posso estourar tantas espinhas! Hey! Olha só a minha invenção! Obrigada pelo plástico bolha! Eu nem ligo! Ei, tá atrás de você! Ambas as mamães estão prestes a ganhar um novo penteado! Ai, isso não vai acabar bem! Olha o que a gente tem! Isso é... Nosso cabelo! Espera! Já sei como resolver! Mordomo! Passe-me o brinquedo! Quem é esse aí? É só abrir a cabeça dele, colocar a massinha e depois fechar de novo! Agora é só apertar um botão e o cabelo vai crescer como espaguete! Você pode experimentar uma cor diferente ou misturar e combinar! Legal! Eu posso cortar o cabelo dele o quanto eu quiser! Quero ser cabeleireira quando crescer! E a minha filha? Eu não sei o que fazer! Uau! Esse fio solto é tão longo! Ah! Já sei! O quê? O que ela vai aprontar? Ops! Parece que teremos uma situação complicada aqui! Preciso de um pedaço de papelão! Vou recortar a figura da boneca, da cabeça ao tronco! Então, vou fazer furos em toda a borda da cabeça da boneca e passar o fio pro cabelo novo! Vou dar um puxão! E agora a boneca tem uma cabeça cheia de cabelos deliciosos! Tem algo faltando! Aham! Sou eu! Você pode estilizar o cabelo da mamãe agora! Seu cabelo é comprido como de uma sereia! Eu quero fazer tranças! Acho que você precisa de uma franja menor também! Graças a Deus não é meu cabelo! Ei! Você tá tão linda, mamãe! Prefiro cabelo de massinha! Esperar no hospital é tão chato! Então é bom trazer suas bonecas pra brincar! O quê? Isso é ridículo! Minha boneca é mais bonita! O que é isso? Ela tá grávida? Que barriga legal! Acho que a minha boneca ficaria bem com uma barriga de grávida! Mamãe, por favor! Posso ter uma Barbie grávida? O quê? Sem problemas! Mas é só fazer o pedido e pronto! Que barrigão bonito! Uau! Eu não quero mais essa Barbie velha! Ah, meu Deus! A Barbie tá dando à luz! A doutora Chelsea está aqui pra realizar a operação! Os bebês estão prontos pra sair! Uau! Não é só um! São trigêmeos! Eles vão pro carrinho de doces! É hora de conhecer a mamãe! Lero, lero! Uau! Eu também queria uma Barbie grávida! Mamãe! Essa noz tá tão dura! Ai, não! Perdi meu dente! Não! Espera! Casca de nozes e uma boneca Barbie? O que é que a mamãe pobre vai fazer? Bora dar a essa Barbie uma barriga de grávida rapidinho! Rapidinho! Vamos passar cola em tudo pra garantir que a barriga fique presa! Prontinho! A Barbie é uma mamãe agora! Uau! A minha Barbie tá com uma barriga de grávida! Lero, lero! Uh! Esqueci do dente! Quê? Que ridículo! A família rica deve ter tido um dia de compras divertido! Uau! São tatuagens? Elas são tão legais! O que você tá fazendo? Ah! Você gostou? Essa é inspirada no meu cantor favorito! E essa... Hã? O que eu disse sobre não falar com estranhos? Mas eu também quero uma tatuagem! Quê? Isso é ridículo! Ah! Se bem que eu posso arrumar umas tatuagens falsas! Olha todas essas lindas tatuagens! Eu só tenho que colocá-las no seu braço e molhar! E depois tirar! Bonitas, né? Vamos fazer mais! Você nem vai precisar sentir a picada das agulhas! É assim que fazemos alguém ficar toda tatuada! Uau! Maneiro! A minha pele nunca ficou tão bonita! Tatuagens adesivas são as melhores! Da hora! Curti! Uau! Mamãe, e eu? Eu também quero uma tatuagem! Não tenho dinheiro suficiente pra comprar tatuagens! Preciso encontrar outra forma! Aham! O que a mamãe vai fazer com o marcador? Vou desenhar um coração na colher! Assim! Quando mergulho na água, a tinta se desprende da colher! Eu posso desenhar tantas figuras e formas divertidas! E quando você mergulha a mão, os desenhos grudam na pele! Tatuagens! Agora a cabeça! Não, 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 não! Só o braço! Ai, ai, ai! Esses Legos estão me machucando! Ai, não! Você tá bem, querida! Os Legos te machucaram! O que a gente faz? Espera! É claro! Eu posso comprar um acessório pra isso! Perfeito! Chinelos de crocodilo! Olha só! Esses crocodilos abrem a boca toda vez que você pisa! Eles estão sempre com fome! Eba! Isso é tão divertido! Minha filha só tem esses sapatos esfarrapados! Que vergonha! Espera! Deixa eu ver o seu cabelo! Esses tijolos de Lego são pegajosos! Pegajosos o suficiente pra cobrir esses buracos! Do sapato! Melhor ainda! Eu vou usá-los como decoração! Ela tá arrasando com esses sapatos de Lego! Tô com inveja! Você é a melhor, mamãe! O Hulk é forte e elástico também? Acabou a luz! Eu tô com medo! Mamãe! Calma! Tudo tem uma solução! Leve essas lâmpadas com você! São tão fofinhas! Tem um coelhinho que realmente sabe como iluminar uma sala! Tá tudo bem! Eu tenho uma lanterna na bolsa! Tcharam! Ai! Que claridade! Você tem razão! Balões? Vamos ver o que a mamãe pobre tá planejando! Preparados? Primeiro, vou derramar cola em todo o balão! Quero ter certeza de que tá tudo devidamente revestido! Vou usar um pincel pra espalhar a cola uniformemente! Então, eu vou pendurar e envolver com esta corda! Vou dar uma boa volta até que pareça um enorme novelo de lã! Legal, né? Agora, vou estourar o balão e acendê-lo com a lanterna! Uau! É como uma luminária de crochê! Todo mundo tem seus próprios truques de luz! Mas quem precisa deles quando as luzes voltaram? Tem algo surgindo debaixo da mesa! Isso é um monstro! Espera! A letra A... Ah! Surpresa! Sou eu! Eu queria te dar esse bichinho de pelúcia do alfabeto! Aquela família pobre não tem nada disso! O que foi, querida? Mãe, eu também quero um brinquedo do alfabeto! Deixa eu ver a minha carteira! Tem só um buraco! Aham! Canetas! O que ela vai fazer agora? Vou desenhar uma letra A gigante que se parece com o alfabeto de pelúcia! E olha só! Tem um D escondido aqui dentro! E tenho mais monstros de letras aqui com truques legais! Que legal! Ah! Tá resolvido! Monstros com letras de papel são muito mais divertidos! Ah! Que lindo dia de sol! Opa! Parece que eu me precipitei! Ainda bem que a mamãe rica trouxe um acessório do Pikachu pra proteger a filha da chuva! Eba! O arco-íris geralmente aparece depois da chuva, mas a mamãe rica precisa dele agora! Ei! Cuidado! Meu Deus! O guarda-chuva da mamãe pobre tá em frangalhos! O que eu faço? Uma caixa de papelão? O que ela vai aprontar? Claro! A caixa de papelão pode proteger as duas da chuva! Só mesmo uma mente brilhante pra ajudá-las a passar pela tempestade! Fiquem ligados pra mais acessórios e truques incríveis!